O carro mais rápido do Brasil na atualidade Pra fazer também a sopa de rodas A frente erguida praticamente ao longo de todos os primeiros 60 pés passando 100 metros em 2 segundos com o sete antes de levar Que o som e a funha de Roderjan Busato em seu cavalo voando do Biturbo Chega de Favora do Berro, vamos com o Roderjan A 315 km por hora anda de novo abaixo da casa dos 4 segundos o Roderjan Segura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL